E começooooooooooooooo! É a semifinal! FURIA HEROIC! HEROIC FURIA! Só um avança para a grande final e a fúria vem! Divini, Arti, Uri, o maestro Júnior e ele! Caaaaaacerato! Brasil! Pam pam pam! Pam pam! Brasil! Ah é, nossa! C4 plantada! É só o Júnior, não mais! Então... Salve galera de boa! Somok está fatalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês! Mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar a skin de graça! Não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição e aproveitar o site completo! Muitos skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem! Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo! Ou também vender se caso queira! Tem vários modos de pagamento e depósito! Você sendo prêmio no site também rapaziada! Você terá diversos benefícios e mais vantagens! Soma Case! Primeiro link na descrição! O a capela no chat, o Stavien! Eu ia falar, não morreu? Linguiçado já a longa distância! Nossa! O Vini tomou o HS, mas é... Nossa! O Kajian não conseguiu, foi dando dano! Mas a submetralhadora mais conhecida pela Mperfodose não foi conectando os tiros! Só que agora... Nossa Vini! Calma! 1x1! Yuri! Que beleza cara! Que beleza! Eita! Olha o Junior! Olha o Junior! Olha o Junior! E aí o Guerreirão do Eco né Junior? Já tomou ali um para ficar ligeiro! Vamos ver se agora ele fica aí parado! O Yuri vai chegando! Já vai matando! É o segundo que cai do time da Heroic! Aqui o bom é a gente ganhar esse primeiro mapa né? Para ficar sossegado! Porque se perder esse primeiro mapa aí a gente já fica em choque! E depois tentar aí fazer história na Dust 2! Olha o Cacerato! O Rei do Bracinho! Fúria 3! Herói Q1! Para quem está chegando agora! Para pelo menos chamar uma atenção! Agora o Art já está de AW! Só está esperando para dar o pique! Nada! Não vem ali! Não vem ali! Cai o Cacerato! O Staven! Setup de Dual AW! Esse setup de CT eu acho que é o mais forte que tem aí na Mirage! A gente faz esse setup também né? Com o Cacerato de AW! O Junior de AW! E aí os caras se caem só no pulinho roubado do taco! Só pulinho roubado do taco! Eu faço setup com 3 no MM e AW! Ah é bom né? É bom! É bom! No MM dá para fazer até setup com 5 AW né? Hum! Aí vem Smoke de um lado! Smoke do outro! O Art! O cachorro do Art! Vai entrando! Passou! Mata o primeiro! Mas já é levado! Beleza! Consegui um espaço! Consegui um espaço! Ó! Agora o Tesis foi visto! Começa! Nossa! 6 de vida! Aí cagou né? Aí cagou né? Nossa! Ele tomou 3 tiros de AK! Foi tirando de pouquinho em pouquinho! Fotografou ali o Staven! O Tesis está de olho! Atira neles! Ah não! Meu Deus! Eu estava falando de você atirar no seu amigo velho! Agora o Yuri mata! 35! 35! Agora é 30 segundos! Aproximadamente só! Ele vai molotovar! Opa! Opa! Ele tem que pegar essa C4! Tá lá na van ainda a C4 ó! A C4 tá na van! Tá muito difícil! Na verdade tá em cima! Ele tem que pular! Ó! Pegou a C4! Pegou a C4! Pegou a C4 agora! Pega a W ó! Dá o tiro de a W! Vai plantando agora! Não! Não consegue o plant! 8 segundos! 7 segundos! Ficou muito difícil pro Yuri! Não vai ter mais tempo de plantar! Acaba morrendo! 5x5! Tudo igual! E a gente... Nossa Yuri! Calma! Calma! E aí pega ele! Pega ele! E aí o Bomb B é nosso porra! E já tem arma em cima! E já tem a W pra nós! E o Bomb já tá aqui ó! E de repente... O Yuri! Carta diferenciada do Yuri né velho! Nossa! O cara nem clicou ali velho! Deu até dó do Tesis velho! O Refresh matou o Junior! O Arte devolve! Olha a AK importante aí! Tá vendo? Fala do Arte velho! Aí num round que só ele tem AK com a ajuda do Yuri! Uma ajuda né? Importantíssima! Mas aí de repente 6x6 tudo igual! 6x6 tudo igual! Né? Então... E ele tá ali ó! Adulto o Arte! Nem foi caçar! Só que aí ó! Olha o Cacerato! Que zica! Devia ter ido caçar! 2 contra 2! Olha aí ó! Olha aí! Nossa! E agora ele deve ter ficado puto falando! Nossa! Devia ter ido caçar! Olha aí! Faz uma smokezinha pra se proteger! Nossa! Mata o primeiro! Tem que tomar cuidado ó! Já viu! O segundo! Nessa daí ó! O Staven tá parado! Vem Molotov pro bombe! Isso! Vem Flash aí ó! Já sabem que é o AW que tá lá! Nossa! O espado! Mas o Yuri! Já consegue aqui! O Cacerato também! É só ele! Caça ele! Caça ele! Caça ele! Hum! Calma! Calma! Ele... Ele... Ó! Nossa! O Cacerato já foi! O Cacerato já foi! E aí o Cacerato já voltou! E agora ele voltou! Foi! Tá aí! Parado! O Staven ele tá acreditando! Ele tá acreditando! Ele tem um sonho viu! Ele tem um sonho! O Staven é um dos jogadores mais talentosos desse time! Ele quando ele nasceu! Já tinha internet banda larga! Monitor! 240 Hz! O cara nunca jogou lagado velho! Então! Ele é dessa nova geração! Que velho! Joga o fino! O fino! Ó lá! Ó lá! Ó lá! Ó lá! Ele ainda acertou o Yuri velho! Ele ainda acertou o Yuri velho! Vai passando ó! O Cacer! Não! 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 sushi, mas o Júnior já é treinado, refresh, até o momento duas kills, eu falei que esse cara é bom, velho eu falei, ó, e aí eu ué, ué, 2x2 ué, C4 é nossa, porra 2x2, a C4 é nossa o Staven e o Kadeon, os dois tem P250 só que não tem colete, os dois não tem colete, atira no peito dele, atira no peito dele, no peito, no peito dele eles entenderam que o cara tava beitando, tá ligado, eles entendem ai bora, Vini, linguiça ele, Vini ué nossa hum, essa kill é boa, hein que isso, o cara virou um mortal vai pegar a K, o Yuri 4x3 cai o Cacerato AB, é só com o Vini agora não, Vini não, Vini nossa, que azar, velho opa que beleza, hein, Yuri 1x1, ganhável agora ganhável, Yuri trouxe o round, é refresh contra o Júnior, bora bora maestro, bora maestro bora maestro eu não sei se falou que tava zoado o Júnior tá, ó o segundo a W, o segundo a W, é o Art, o Art consegue matar o Sushi, o Cacerato, toma, 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 que beleza, hein, 3 contra 1, cuidado, valor, toma também você, 10 a 10, tudo igual, e a entrada é A, hein, tem 3 jogadores nossos na A, o Art, o Art, o Art, ele vai lá, ele é curioso, né, velho, o Art, o Art, o Art, ele é curioso, vai rolar, vai rolar um fakezinho B do Sushi, né, e junto com o Sushi, tem o Tesis, e a entrada vai ser A, eles, ó, execução A, aí, eles vão fazer o fake B, nossa, na verdade, a C4 girou B, velho, na verdade, nossa, caiu o Art, o Kajan tá só esperando, já girou pra B, tá desconfiado, o Cacerato, Vini, Vini, esse aqui, ele tem que matar o Tesis, tá ligado? Ele tem que matar o Tesis, a C4 tá voltando, a C4 tá voltando pra A agora, ó lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nossa, a C4 voltou, 1x2, Ai, vai dar tempo de plantar, velho, nossa, os caras tiveram, e aí, Júnior, faz o que sua consciência mandar, irmão, Ah, velho, se quiser ir, vai, se quiser guardar e confiar em 5 rounds na sequência, nossa, da Heroic, tá boa, eles estão balanceando, ó, olha o que eles fizeram, tentativa de 4 Mach 10 Nossa, ah, acabou, cara, ah, inacreditável O que que o Refresh fez esse round, velho? O que que o Refresh fez esse round, senhoras e senhores? Aí, acabou, 4 kills do Refresh, ah, depois vocês falam que é o Zico, velho, eu tô falando desse cara desde o começo do jogo, velho, que esse moleque é bom, que ele merece um time melhor, e olha aí, 20 em Sushi, Tesis, Refresh e Kajan, uuuuuh, Entrada, que isso, velho, moço, ué, nossa, caralho, passa fundo, sem smoke, vai ser uma loucura, velho, vai ser uma loucura, o Bomb A é nosso, C4 plantada, toma, não tem ronda, hein, não tem ronda, velho, pra quem tava esperando aí o ronda acelerar, vem a Flash, 4x4, é os 4 pela varanda, toma você aí que tá vacilando, toma você aí agora dormindo, toma agora, ó, nossa, agora cuidado que dois maiou, o Staven e o Kajan já dá aquela recuada, o round é nosso, senhores, então, olha que loucura, na mirada, não, calma, calma, não é nosso não, não é nosso não, calma, tá, é nosso, não é nosso, tem kit, não tem kit, então tá lá, 1x0 fúria na Dust 2, senhoras e senhores, e aí, a loucura é essa, velho, a gente treina Dust 2, ah, calma, cai o Kacerato, cai o Staven e o Sushi, aqui, nossa, caiu o Júnior, beleza, Yuri, beleza, calma, beleza, Yuri, faz aí as duas kills que garantem uma boa vantagem, hum, 3 fúrias, vem a Flash, cai o Tesis, mas aí o Refresh tá acabando com nós, Yuri, 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 Bora, Yuri, ele sabe, ele sabe, olha a risadinha de cara, ele nem tá pensando mais no mapa, ele nem tá pensando mais no mapa, ele só tá pensando se era, se não era, e tá todo mundo morrendo, 1 minuto e 35, e aí, meus amigos, é 4x2, mais um round correria, aparentemente a Fúria Man Dust 2. Vamos ver, né, vamos ver, por enquanto, nossa, esse smoke aí já mostra a noção de mapa, né, uma smoke gorda, tudo barriguda pra fora ali, nossa senhora, velho, meu amigo, e aí é que tá, velho, o cara não sabe nem se o cara errou a smoke ou se foi de propósito, velho, você começa a bugar o adversário de um jeito que o cara fala, meu Deus, velho, o que que tá rolando aqui, ó, um vazou, 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 vazou só a pontinha, ó, 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 nossa, vazou, irmão, e aí abrindo todo mundo junto, 4x5, o Arte, vem cachorrada do Arte, já tá pulando pra base CT, ó, olha o Arte, olha o Arte, meu Deus, olha o Arte, que treta, mil tretas, mil trutas, agora vão no Kajan, é 3x4, cai uma HE, já vem o Kajan, Kajan, Kacerato com 1 de HP, é morto, 5x4, olha o Arte, entrou, ó, chamou, beleza, Vini, e o outro é o cara que tá com 6 de HP, a B é nossa, a B é nossa, cara, a B é nossa, C4 chegando pro plant, o Staven, ele tá no sonho de conseguir alguma coisa, se eles jogarem o CS correto, os caras tem que guardar, e não guardaram, e eles querem ir, e é 3 Eagle, não temos arma, será que eles vão, será que eles não vão, o Junior tá de Glock, no desespero o Junior tá de Glock, o Kacerato descolou a K, vem, Flash, HE, vem mais Flash, cai agora o Refresh, o Junior matou de Glock, bora Kacerato, bora Kacerato, não acredito, velho, nossa, velho, o Refresh vai pegar todo mundo de lado, beleza, nossa, que mentira, a mira dele mexeu, a mira dele mexeu, mas a do Staven foi cego, morto ceguinho, morto ceguinho, ó, ó, beleza Yuri, ó, temos vantagem de novo, 3x2, C4 sendo plantada, não tá ruim não, velho, não tá ruim não, dá pra fazer 10x5, velho, dá pra fazer 10x5, velho, aqui é acreditar, velho, o time dá, ó, ó, ó o Refresh, ele fez barulho, ele fez barulho, o Yuri já, ó lá, ó lá, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele foi, ele foi, ele foi, ó o amigo dele, ele vem, ele vem, ele foi, ele foi, ó, saiu barato esse, tá, ó, vai ficar 9x5, nossa, ué, não, calma, ah, é, nossa, C4 plantada, vocês nem brincam comigo, certa, ele joga, ó, smokezinha, ó, smokezinha, tá aí, ó, smoke pra ele, ele tá cego, mas tá, ó, só esperando, quem pode vir, hum, aí vazou o pezinho dele, vem a Flash, cai o Sushi, o Refresh morreu, agora o Staven mata o V, né, 3x2, tem pouca vida, 8 de HP no Staven, vem a Molotov, ó, a C4 tá sendo plantada, hum, queimou, velho, mas não foi o suficiente, o Yuri joga a Flash pro alto, cegou o Staven um pouco, vem mais smoke pra ele poder fazer uma passagem, o Cacerato, ó, vai morrer agora, e aí é um X3, nem kit o Yuri tem, aí, decisão é boa, ele vai conseguir dropar aí, ou a Ump, ou a Eagle, se quiser aí, né, fortalecer, uma das duas ele vai dropar, vai ser um Echo da Fúria, 10x8 tem jogo, agora, ele conseguiu a primeira kill em cima do Tesis, vem Molotov na varanda, será que vão passar pelo meio, Kajan tá passando, já vem Flash pro alto, vai tentar o P.K., aí, ó, acerta o Júnior, o Arte tá, ó, nossa, velho, ó, Beleza, pegou a K ainda, a K é Cerato agora, o Arte já foi pro meio, viu passar a varanda, ele já falou é varanda, ele falou é varanda, quem tá ali é o Yuri, o Arte já vai se reposicionando pra varanda, o Yuri tá ali, ó, na rampa, acertou, ele acertou, Ah, inacreditável, senhores, nossa, mano, aí do nada, velho, 11x10, 11x10, cara, herói que é muito difícil, né, velho, ah, é um jogo muito difícil, velho, é um jogo muito difícil, a herói que hoje, que é um time top 12 do mundo, né, mas é um time muito chato, velho, a Fúria tá no top 10, a herói que tá no top 12, mas é um time muito difícil, velho, bom, a gente vai ver como é que é o time, ó, ó, os caras meteram o rush meio, nossa, o cara se moqueou na smoke, cai o Yuri, cai o cacerato, aí, agora é, aí, nossa, agora acabou, velho, ah, mas só, é uma opção, hein, velho, alô, guerri, velho, dá uma treinadinha nessa deste 2, tem futuro, velho, tem futuro, velho, pra pelo menos ter de opção, aí, às vezes, pra jogar, eu juro pra vocês, velho, é, aqui, na overpass não teria sido muito diferente, não, a overpass da herói que é muito forte, velho, dá uma treinadinha, tipo, na Dust 2, velho, existe um mundo que a Fúria põe esse mapa aí pra jogo, velho, pra deixar como opção, 14 a 10, o Júnior no fundo, e, ó, a calma, ó, a calma, agora ele sabe, é o herói que vai pressionar o máximo, é time, calma, é time que sabe fechar o jogo, já tá ali, ó, tranquilamente dominaram a varanda, o Júnior agora mata o Tessis, como é que, como é que erra esse tiro, velho, o Júnior tá nervoso, velho, o Júnior, ele não erra esse tiro, velho, ele não erra esse tiro, velho, a gente conhece o jogo dele, velho, poxa, hum, aí acabou, plantou a C4, veio o Molotov, o Yuri tá com 16 de HP, tá tudo na mão praticamente do Cacerato aí, pra ganhar um espaço, e pelo menos recuperar uma vantagem aí pro Brasil, chegou, ó, mato primeiro, N0oossa, ... a C4, E acabou, Oh... Ah herói, que está na grande final, ah herói que está na grande final,